Fala turma, tudo belezinha com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa válvulazinha aqui galera, ó tá vendo aqui ó a válvulazinha ela vem engatada aqui no no coletor de admissão, embaixo do pé da TBI, ó é uma mangueirinha, tá? E pega nela aqui, ó deixa eu filmar ela melhor aqui tá vendo aí essa válvulazinha aí, ó essa válvula aí galera é a válvula do canister beleza? essa válvula aí é a válvula responsável por abrir a circulação dos gases pra que eles voltem aqui pra ser queimado na câmara de combustão entendeu galera? então essa válvulazinha aí ela é aberta pelo módulo o que que acontece galera? o canister o canister é um dispositivo desenvolvido pelos engenheiros pra pra filtrar e pra basicamente também receber os gases, né? da gasolina que fica dentro do tanque gasolina ou álcool entendeu galera? que o carro chacoalhando e no funcionamento, né? muitas vezes a pessoa vai lá e enche o tanque aquela gasolina que tá no tanque ou o álcool que tá no tanque produz gases e pelas leis aí de ambientais, né? as montadoras tiveram que criar esse dispositivo que é o canister pra pra poder basicamente puxar esses gases, né? do que são produzidos dentro do tanque puxar esses gases e dentro do canister tem carvão ativado filtra o canister filtra esses gases, né? e eles acabam voltando pra câmara de combustão entrando na câmara de combustão e sendo queimado, né galera? então o que acontece, galera? o pessoal aí enche o tanque do carro muitas vezes manda manda encher até a boca, né? o frentista te puxa a mangueira pra fora e bota só o bico da 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 bomba pra dentro depois do primeiro estralo e continua enchendo o tanque e o que acontece? o tanque muito cheio, galera o tanque muito cheio é prejudicial pra qualquer carro tá? que usa esse sistema convencional aí de injeção eletrônica com com canister, né? com válvula de canister e canister porque o que acontece? se o tanque tá muito cheio, galera ao invés de voltar gás o gás pela pela tubulação do canister que fica lá no tanque acaba voltando gasolina e aí o que que acontece, galera? o a gasolina acaba entrando pra dentro do do canister contaminando todo o sistema e esse carvão ativado apodrece ali dentro, né? as as partes dos filtros do filtro do canister como ele é feito pra filtrar gás o gás do combustível e não a né? o gás gerado pelo combustível e não o próprio combustível ele acaba apodrecendo os filtros e e essa e essa sujeira, galera quando a válvula se abre e como essa mangueira tá tá engatada aqui, ó no coletor de admissão isso aqui produz um vácuo ele puxa ele suga essa mangueira suga quando a válvula abre como o carvão lá dentro e o filtro já apodreceu de tanta gasolina que tem lá dentro se a pessoa encher demais o tanque, né? é óbvio acaba voltando esse carvão ativado pra dentro entrando esse carvão ativado pra dentro da válvula e a válvula trava ou ela vai travar fechada ou ela vai travar aberta e aí, galera a injeção vira no demônio por causa dessa válvulazinha aí, ó o que que acontece se ela travar aberta como? se ela travar aberta como ela tá como essa mangueira tá ligada no pé do coletor de admissão ali abaixo do TBI vai dar uma entrada falsa de ar e aí, meu amigo é lenta oscilando aí a luz da injeção acendendo e o cara fica doido não acha não acha defeito de jeito nenhum muitas vezes não pega no scanner tá? e muitas vezes também não acende a luz da injeção a válvula tá travada tanto aberta como fechada ela pode tá travada e não acende a luz da injeção e o motor fica quadrado não funciona direito o carro muitas vezes você vai dar um acelerado o motor embrulha não vai não anda e é só essa válvulazinha aí, galera então vamos tomar cuidado aí na hora de encher o tanque cara no primeiro estralo da bomba já era já manda o frentista parar porque porque o que acontece encheu demais o tanque vai voltar a gasolina pra dentro do canister e aí turma é aquele chabu todo o canister aqui ele fica localizado lá embaixo no meu caso aqui só dá pra ver a mangueira que sai da válvula aquela mangueira ali ele fica localizado deixa eu ver se eu consegui filmar ele aqui ele e aqui é o canister galera fica localizado aqui isso aqui essa peçon aqui grandona aqui tá cheio de carvão dentro carvão ativado e é esse carvão que volta pela mangueira quando enche demais o tanque e entope a válvula e aí é aquele chabu galera beleza então é isso aí turma no vídeo de hoje era isso se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho pra receber as notificações qualquer dúvida deixa aí nos comentários que na medida do possível eu tô respondendo todo mundo curta nossa página aí no facebook tá aí como paulo césar e é isso aí rapaziada valeu um abraço e aí e aí e aí Vamos lá.